Eu sou o Murilo aqui, trazendo mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com o Gabriel Vlogs A gente vai tá trazendo desafio aqui muito irado e épico, que vai ser foda esse vídeo A gente vai começar aqui, adivinha pelo... Eu tô trazendo 5 itens, 5 comidas, que é pra Gabriel já tá aqui em cima da mesa separado Que é pra Gabriel tentar acertar pelo gosto Então se inscreve no canal aí, deixa logo o seu gostei e vai se preparando que o vídeo tá foda Eu quero avisar pra vocês que eu passei um tempo aqui 7 meses sem gravar vídeo aqui pro canal Porque eu não queria gravar com o celular e graças a Deus conseguimos aqui ó Uma câmera aqui ó, pra gravar nossos desafios aqui na rua, em casa, final de semana e pá Aí se vocês gostarem desse vídeo aqui, se inscreve no canal aí, deixa o seu gostei Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo que vai... a partir de toda semana Deixa um comentário aí e vou... Aqui tanto faz no meu canal e no canal do Gabriel que também tem Vou deixar o link dele aqui na descrição e corre lá e se inscreve que os vídeos vão ser foda Oi galera, já tô aqui com a venda, com a venda da Gabriel Vou dar uma coxa aqui até lá Você é o bichão mesmo, hein doido E galera, se a voz ficou um pouco diferente aí, que a gente começa a gravar com a câmera, viu? A gente pode gravar com a câmera Bem louco! Vamos fazer o teste de tá Vamos fazer o teste de tá Ah não, chega não E vem aqui, a gente vai mostrar O que é que tem Aqui só tem 4, porque ainda tem um guardado na geladeira A gente tá tentando sentir o cheiro Eu vou pegar logo da geladeira pra deixar aí também Olha, eu vou pegar aqui na geladeira Que você sabe o que é Vou deixar o nome aí Ele aqui vai ser o último, é o principal Aí eu vou botar Vou botar logo Pra ver se ele sente o bosto Abre e vou cá A gente fez de que? Deu leito, aquele que ele fez de bom Galera, o primeiro item Acertou Vamos com o segundo Que Esse daqui É muito bom Não sei se o rapaz tá vendo o nome aí E Deixa por aqui mesmo Tá um pouco de certo Esse não é o melhor do bebê não E aí? Ah mano, eu acho que você é o que é Mas seu nome não 5 segundos 5 4 3 2 1 Errou Nós vamos pro próximo Deixa eu ver aqui Ele gosta A boca Meia aberta Meia aberta Ah não, cara Vai Acertou 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 Agora vamos pro penúltimo item Que é uma coisa muito boa Viu? E quem disse que gosta de botona? Agora Sabe a boca Vem a ver se agora é Agora é pouco Ó Ah Põe a dica já Tá mano Quer mais? E aí Não é mexicano não Acertou Acertou Então tá 3 né 3 pessoal Agora vamos pro último item 3 3 3 Agora vamos pro último item É assim Agora tem que ficar em pé Gabriel Em pé Sem derramar Nossa velho Em pé Sem derramar Vou lembrar Sentar que tá alto Bota a cabeça pra trás E abre a boca Assim? Você abre a boca Agora tem a líquida É É É líquida É É líquida Toca pra ver É geladinho Toca É geladinho É geladinho É um copo É um copo É um copo É um copo Aí vai pro cá Engola 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 Engole Que porra é essa? E ai? O que é que é isso? O que é que é isso? E ai, como é que é isso? E ai, como é que é isso? Que negócio de subir? E ai, como é que é isso? E ai, como é que você sente, hein? E ai, como é que você sente, hein? E a gente vai experimentando no leite de peito. A suí, mano. É, mentira, mano. Como é que você se sente? Sério, isso vai O galera daqui não desafiando, aqui é o maior trollagem Eu trolei ele, combinei com a irmã dele Pra não fazer ele tomar leite de feita E aí, como é que você se sente? E tem negocinho É esse pirona Tô dizendo a você, pode se inscrever no canal Deixa o seu gostei aí, se vocês gostaram do vídeo E a partir de agora, a gente vai ter vídeo toda semana Desafio, trollagem Então deixa o seu gostei aí E se quiser a parte 2, trolando minha cunhada Que também, pô, não era nem pra ter falado Mas trolando ela, que também vai ser show de bola Só deixar o like e deixar o comentário É melhor aí Olha a cara do indivíduo É, fazer o que? Mas tem volta Tem volta, com tudo que vai e volta Isso é uma ameaça Isso é uma ameaça Eu me senti ameaçado É claro Então vamos lá, se inscreve no canal E não perca Deixa nos comentários Vamos lá Segue nossa página lá no Facebook Gabriel Vlog E Sérgio Moreira e Desafio É nóis É nóis Até a próxima Falou